Bom dia! 10 horas e 54 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Alô, você hoje é sexta! Cadê esse áudio? Aumenta essa música aí, Ricardo, que hoje é sexta! Um ótimo dia para você que está fazendo aniversário hoje! Quem está fazendo aniversário hoje? Nosso querido Gato Júnior! Um miau de todos os dias, nosso repórter cinematográfico, esse profissional de qualidade, competência, de garra e que é uma belezura! Um ótimo dia para você, Gato Júnior! Bom dia, feliz aniversário! Muita alegria, muita paz, muita saúde você, Inéia e a família toda e esperamos ansiosamente por nosso bolo. Quem também está fazendo aniversário hoje é o nosso querido Franklin, que é também repórter cinematográfico. Beijo, Franklin! Um grande beijo para você, parabéns, muitas felicidades e muita alegria! Nós temos mais um beijo para mandar hoje também, porque o nosso querido Bruno, na labuta do dia a dia aí, no trabalho do dia a dia, encontrou umas meninas que não perdem um programa da comunidade, é a Nívia Kleene, Osinete Pereira e Natália Cristina. As três moram na Compensa e ele encontrou com eles aí, durante as externas que ele estava fazendo hoje de manhã, externa dele, fazendo os stand-ups, fazendo as informações para a gente que acompanha aqui o nosso programa da comunidade, para você que acompanha o programa da comunidade e mandou beijos, pediu beijos para elas. Sintam-se beijadas, cada uma de vocês, viu? Muito obrigada pela audiência. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje é sexta, hoje é dia de doce. Dá nem para beliscar esse aqui, né, linda? Cadê? Cadê Lucas? Lucas que veio rapidamente aqui, não pode ficar hoje no nosso programa da comunidade, mas a gente tem hoje, sexta-feira, dia de comer brigadeiro. De preferência, esses brigadeiros da Cia Brigadeiria, difícil é comer só um, olha. Hoje a gente tem o tradicional com as miçangas de chocolate e o de leitininho, está aqui, ó. São 100, diretor, brigadeiros, eu não me lembro se são 100 ou se 60, daquele tamanho maiorzinho, né, com mais de 20 gramas, que ele diz, né? Alguma coisa assim, está aqui, ó. 100 brigadeiros para você que é telespectador do nosso programa da comunidade. Lembrando que você liga para o 3307-3950, eu vou dizer, eu vou dizer alô, você vai dizer, se a brigadeiria é difícil é comer só um. O quê? Repita! Se a brigadeiria é difícil é comer só um. E tem também a promoção do WhatsApp dele, que é esse número que você está vendo aí, ó. Só para quem é telespectador do programa da comunidade. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp dele, que é esse número que você está acompanhando, e vai dizer, eu assisti o programa da comunidade e eu quero o meu desconto. E aí ele tem o desconto do kitzinho de festa de três caixinhas e mais um bolo vulcão. Acho que assim foi o preço, mas é promocional. 50? Tenho certeza que é 50 ou 80? Lascou-se. Ele saiu rápido daqui, não consegui pegar, durante o programa estava entrando no ar. A gente vai perguntar e depois a gente traz para você. Mas telespectador do programa da comunidade tem desconto lá com o Lucas da Cia Brigadeiria, e você ganha aqui no nosso programa da comunidade o nosso centro de brigadeiros. Brigadeiro de leite ninho e brigadeiro de chocolate. Olha, você que tem do outro lado, fica ligado porque o programa é sexta. Hoje tem ronda policial do programa da comunidade. A gente vai trazer o que aconteceu na cidade aí durante a noite de ontem e amanhã de hoje. Vamos trazer as informações para você. Hoje também tem o nosso Agora Tô Chique. O Jean já chegou com a Dalila, que foi escolhida lá na Marechal, com o Bruno Fonseca. Ontem a gente não conseguiu, a gente teve um probleminha técnico, o programa não conseguiu, a gente não conseguiu finalizar o programa. Mas hoje vai ter Agora Tô Chique para você, que está aí do outro lado, viu? Então fica esperto. A gente também vai ter uma ação em comemoração ainda, o Outubro Rosa. Fica esperto você, principalmente você que é mulher aí. E os homens também para cuidar das mulheres das vidas de vocês. O Jean Carlos foi lá, numa super ação bem família, sobre o Outubro Rosa. Tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora o nosso programa da comunidade, que já começou. E a gente já começa o nosso programa da comunidade com ronda policial. Dois homens suspeitos de assalto foram mortos a tiros por um homem ainda não identificado. O caso foi lá no conjunto Castanheiras, na zona leste de Manaus. E quem foi fazer o stand-up e traz para a gente as informações é o Bruno Fonseca. Eu disse para você que ele estava de manhã na correria para poder trazer os detalhes para a gente do dia. E é ele que traz os detalhes desse caso policial agora aqui na tela. Pois é, Márcia. Dois suspeitos de uma tentativa de assalto foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira no conjunto Castanheiras, no São José, na zona leste de Manaus. Márcia, a polícia militar informou que eles estavam em uma motocicleta quando foram perseguidos por um carro e atingidos pelos disparos. O crime aconteceu por volta das sete da noite, na rua Penetração. De acordo com policiais da 4ª Cicoma, a C.A. Dupla teria tentado assaltar uma mulher que passava na rua quando foi surpreendida por um homem não identificado em um carro. O condutor da moto, o adolescente Juan Felipe Rabelo, de 17 anos, foi atingido por três tiros. O garupa, ainda não identificado, recebeu cinco tiros. Os disparos atingiram as cabeças e as costas. Os dois morreram no local. O atirador conseguiu fugir. Com a dupla, foi apreendido um simulacro de arma de fogo que, segundo a PM, seria utilizado para efetuar os assaltos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O caso deverá ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso que a gente acompanha aí de alguém rebelde, revoltado com essa situação da criminalidade, com a ação de assaltantes, que tem sido constante em todas as regiões da cidade. Não tem mais essa história de crime só na zona fulana, na zona sicana, não. Qualquer zona da cidade está sujeita à criminalidade. E a gente vem acompanhando esses crimes que acontecem nas paradas de ônibus, dentro dos coletivos, nas farmácias, nas drogarias, supermercados. Então, ou seja, essas pessoas não têm mais nenhuma... Atuam em qualquer lugar que elas possam perceber um dinheiro fácil, um celular, uma bolsa com alguns reais e elas acabam atuando. Só que, na hora que elas entram na criminalidade, pode acontecer isso. Elas não saírem mais, né? Vai da criminalidade direto para um caixão. É vela preta em sete dias, minha gente. E aí a gente está acompanhando aí mais um caso típico de quem entra na criminalidade e não tem tempo para se arrepender. É importante que se diga isso. Não tem vida que valha a pena nessa vida aí. E essa vida nunca vai valer a pena. O que vale a pena mesmo é ralar, trabalhar, estudar, tentar ter um emprego honesto, correto, do que entrar na criminalidade, porque você pode acabar com muitas lágrimas da família e, principalmente, morto. Acabou. É isso que acontece. Então, é melhor sair dessa vida o mais rápido possível, antes que o destino seja esse. Vida curta e morte logo aí na fase adulta. Não tem tempo nem para aproveitar a família, aproveitar os entes queridos. É isso que a gente traz para você nessa abertura do nosso programa da Comunidade. Agora vem para cá, para mim. 11 horas e 2 minutinhos que eu tenho dica para você que está aí do outro lado. Fica ligado, fica esperto aqui no nosso programa da Comunidade. Sabe que dica é comigo. Já está pronto? Vem cá, vem. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitrã. Olha aí esse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas e 3 minutinhos. Amanhã é sábado, está todo mundo se preparando para esse dia aí que muita gente vai curtir, vai pegar um solzinho. Vai ter gente que vai trabalhar também e tem gente que vai lá para o Art Music. Daqui a pouquinho a Camila Jank vai estar aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre o Art Music, que amanhã vai ser só pelo Facebook. O Breno não pôde vir ontem, né, Breno? É verdade. Infelizmente, peço até desculpa pessoal, não pude comparecer, tinha um imprevisto. Sem problema não. Mas hoje a gente está aqui, firme forte. Hoje está aqui, vai ficar com a gente até o final do programa, né? Com certeza. O Breno foi um dos competidores do Art Music, já é... Ele já cantou aqui no programa várias vezes, olha aí o Breno cantando. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu De quando tem segurança Que show! Deu trabalho, meu filho. O Arlindo veio aqui e disse Menino, foi uma dificuldade que eu vou te contar. Não, o pessoal é muito bom, as meninas. Todos eles são maravilhosos. A Kézia que não também foi, todos excelentes. Vozes lindas. Vozes lindas, a sua também é uma dessas vozes. Inclusive que já veio aqui no programa várias vezes, já é... Já está com um crachá nosso aqui daqui a pouco, né? Ele está batendo ponto ali no nosso relógio de ponto. Vamos cantar um pouquinho? Vamos, vamos sim. Hoje é sexta, ele vai ficar com a gente até o final, né, Breno? Com certeza. Estou disponível hoje. Vai ficar hoje disponível. Só pra descontar. Olha a pergunta que eu faço pra ele, a pergunta boba. Vai ficar com a gente até o final? Ele responde que sim e ainda canta. Canta aí! Vou começar com uma pergunta boba. Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa. Tá sobrando apelo, faltando entendimento. Me desculpa se eu não entendi. Tá demorando pra finchar, cair. Você fez cabelo preto, sorriso sem jeito. Foi chegando perto, chegou perto demais. Três e quatro dias, tava tudo tão perfeito. E os meus problemas, eu já nem me lembrava mais. Eu só queria você, só pensava em você. Mas ainda tem coisas pra se arrepender. E eu vou dizer. Me arrepende de não ter te abraçado outra vez. De não ter te beijado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar abraçado até depois vencer. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer. Me arrepende de não ter te abraçado outra vez. De não ter te beijado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar abraçado até depois descer. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer. E eu vou dizer. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito. Foi chegando perto, chegou perto demais. Dois ou quatro dias, tava tudo tão perfeito. E os meus problemas, eu já nem me lembrava mais. Eu só queria você. Só pensava em você. Mas ainda tem coisas pra me arrepender. E eu vou dizer. Me arrepende de não ter te abraçado outra vez. De não ter te beijado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar abraçado até depois descer. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer. Me arrepende de não ter te abraçado outra vez. De não ter te beijado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar abraçado até depois descer. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer. Me arrepende de não ter te abraçado.